Depois discutimos isso. Primeiro vou cobrar os outros aluguéis, porque é a primeira vez que eu chego à vizinhança sem que o Chaves do 8 me receba com uma pancada. Não! Foi sem querer, querendo. Que você não começa. Começa logo! Tá bom, mas não se irrite. Me irrito, sim! E olha o que eu faço com o seu brinquedo. Pois olha o que eu faço com o seu brinquedo. Viu só o que você fez? Tá bom, mas não se irrite. Quem foi? Tinha que ser o Chaves! Tinha que ser o Chaves de novo! Sempre que eu chego nessa vila, você me recebe um golpe. Por quê? Por quê? Por quê? Tá bom, mas não se irrite. Olha aqui. Eu tenho que tomar mais distância. Só um pouquinho mais. Um pouquinho mais agora. Veja. Olha aqui, quer ver? Olha lá. Pela primeira vez, o golpe de entrada não foi dado pelo Chaves. Foi sem querer, querendo. Não. O que foi, Chaves? O que te importa? Toca a torta! Olha o que eu faço com a tua raquete. Vai, Chaves! 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 Vai! Vai, Chaves! O que é isso? Cora, Chaves! Já acertou? Esta bola de futebol americano Eu acho que eles vão gostar muito Além disso, o futebol americano pode servir para discipliná-los Assim, claro Gol! Muito prazer Obrigado Não se deve bater nas mulheres Mas Chaves, eu não queria acertar não Oh, Chaves Quando acabar de fazer isso, faça o favor de mim... Ajuda ele, Chaves Pode deixar Não, 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 não... Non, não, Chaves... Não, não, não... Espera aí, espera, espera Eu seguro e você tira a Chaves Não, não... Claro que sim Não! Segure-me Vem aqui Tinha que ser o Chaves Foi sem querer, querendo É a primeira vez que eu chego a esta vila Sem que o Chaves me receba com uma pancada E quero continuar invicto Com licença Aqui está o seu brinquedo E dá o Chavinho Existem Existem os discos voadores Existem os discos voadores Existem os discos voadores Existem os discos voadores Agora sim você vai ver uma coisa, seu fantasma de meia tigela. Não, 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 pare, não faça isso, vai cometer uma barbaridade, não é nenhum fantasma, é outro senhor barriga, veja. Que belo susto eu lhe esfreguei, não? Adição de voz.